Música Música Ficas beleza, resendível aqui Boas pessoas, sou o Celicas Oi, bom que cês, bom que cês Então tá bom Fala Rapaziada Beleza, o Wolf aqui Oi gente, que é o B? Oi pessoal, aqui é a Missinguina Oi, tudo bom? Sou o Pock E vocês, aqui é a Flax Fala aí pessoal por vez, aqui é o Matheus Fala galera, a Total aqui E aí pessoal, o Jean L aqui Fala galera, beleza? Oren aqui Nossa, a gente já pode acabar o vídeo, galera Valeu pelo like, galera, é nóis Deu, do céu Caraca, galera, daqui a pouco a gente vai precisar de um vídeo só pra introduzir Galera O teu momento é diferente É mais bonito, é mais legal Parece só pra galera Meu Deus, olha isso, a galera pulando Parece um negócio de carnaval Galera, nós temos uma série nova aqui Chamada Survival Beach Porque a gente já fez Survival Jungle Survival Ice Mas num tema de praia É a primeira vez, então eu espero Na verdade, nós todos esperamos que vocês curtam Essa série Ok O intuito é o mesmo das outras séries A gente tem que sobreviver Temos aqui o Lucky Block Cada um pegou uma hotbar de Lucky Block Se não pegou, pode pegar aí E assim, se a gente morrer pra Lucky Block Não tem problema A gente pode morrer quantas vezes nós quisermos pra Lucky Block Agora, se um matar o outro Aí a pessoa que morrer Aí já era, está fora E vence quem for o melhor Ou quem tiver mais sorte Porque querendo ou não Também tem esse negócio de sorte O último cagado sobre o evento Galera, a gente ainda colocou mais um mod aqui Que a gente na maioria das vezes coloca Que é o Fanguid Que é muito legal esse mod Ele adiciona alguns amiguinhos que ficam do nosso lado Ele é nosso amigo Ele vai ficar com você na vida ou na morte E pra variar, o registro é de Herobrine Exatamente Eu estou com o Herobrine Alguns deles estão com a Hanna Outros com o Ocelot E o que muda de um pra outro? Ele é o Ocelot O que muda de um pra outro? As habilidades Minha habilidade, no caso É quando eu apertar R Quando eu apertar R Eu teleporto, entendeu? Então, só que aí eu perco dois corações A habilidade da Hanna é da Double Jump E não toma dano de queda, né? Acho que é isso, né? É, isso aí, meu O Ocelot, o Ocelot, ele... Ele tá com sotaque em gringo agora Virou inglês, o gringo Ocelot O Ocelot O Ocelot, ele só corre, eu acho, né? Ele corre rápido É, ele é o dobro, acho eu, atriz É, ele é o dobro da velocidade Então, cada um tem sua habilidade E que vença o melhor Então, vamos lá Dessa vez não tem Lucky Block espalhado na ilha Por isso que a gente pegou aqui uma hotbar de Lucky Block Fica mais bonito o mapinha assim, né? Exatamente E outra coisa que é muito importante É que não vale as coisas de Lucky, ok? Não vale nada de Lucky Não vale nada, absolutamente nada Nem armadura, nem Lucky Potion E nem Unlucky, ok? Então, é isso Vamos começar lá E boa sorte pra todo mundo Que vença o melhor Ou o mais sortudo No caso, eu No caso, eu Ai, meu Deus Bom, galera Nós separamos as causas aqui Vamos lá, né? Eu tô com o meu kitzinho Que eu sempre vou, geralmente, né? Que é a Hannah Que eu tenho dois Por nós Gigantes E vamos começar a abrir Lucky Block aqui já Ai, já veio o diamante Cê sai Cê sai, Luiz Felipe Cê sai, Luiz Felipe Cê sai Cê sai Ferro, 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 ferro Ferro e coisa Beleza Ferro e coisa Calma, calma Ah, não, Luiz Ah, não, Luiz Mano Mano, Luiz Explodiu o meu diamante Velho Ah, velho Luiz Explodiu o meu diamante Nossa Que filho do mamãe, mano Batata Não quero batata Beleza Vamos ver Cabeça de player Mais batata Cavalinho Eu não quero Opa Nothing Nada Não, mesa de encantamento Cadê a mesa de encantamento Aqui Aqui, eu vou levar ela Vou levar ela Vou levar ela Precisa dar uma picareta, velho Precisa dar uma picareta Ai, não Nossa, quase morri Quase morri Quase morri, clã Beleza Beleza Calma Vou dar um barraquinho aqui, vai Vou dar um barraquinho Que eu não vou ficar aqui esperando, não, velho Não vou ficar aqui esperando, não Beleza Aqui Opa Ai, não vale nada de luck, né Hum, que droga Hum Paquete Usar meu kitzinho aqui, né Bacana, beleza Vamos ver Look cheap Mano, o Luiz tá de sacanagem com a minha cara, né Ai, Luiz Felipe Ai, Luiz Felipe Ai, Luiz Felipe Ai, Luiz Felipe Viu, 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 viu Calma Vamos ver nada Opa Mais perla do Enderman Beleza Beleza Ai, veio uma Luke Potion Mas não tá de usar Não pode usar Calma Vou jogar uma rosa ali dentro Vamos ver Ai, TNT TNT, beleza Sai correndo Minha skin bugou, mano Nossa, que droga Minha skin bugou Beleza Opa Picareta 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 Diamond E maçã Beleza Maçã é muito importante, né Galera Vocês me perguntam Por que que é muito importante Porque eu consigo fazer coisa Daí eu consigo fazer É, maçã dourada, né Lure 3 Banner for the tropids Infinity Unbreak Lure 1 Silk touch E vamos ver isso daqui Fortune 2 Hum, então não veio nada Se tivesse vindo alguma coisa decente Eu teria coisado já Vamos ver Ovo Nada Ai, Unlock Potion Vale Ai, mano Se tivesse, eu estaria bem, mano Se tivesse, eu estaria bem, velho Nossa Senhora Beacon Coisa Caraca, não tá vindo nada, velho Ah, não Ah, não Barra aqui, vai Barra aqui O Luis morreu pra Creeper Deixa eu ir embora daqui Deixa eu ir embora Adeus 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 Estou indo embora Homem não chora Vamos embora Vamos ver Mais um poço aqui Vamos jogar Opa, beleza Ótimo Ótimo Gold pra caramba Beleza Beleza Opa Mais diamante aqui Beleza Quantos diamantes temos? 30 diamantes Beleza Estamos Full diamante Full Nossa Que coisa linda Que coisa linda de se ver Que coisa linda de se ver Mais ouro Beleza Pão Maçã Beleza Vamos ver aqui Balde Vou levar esse balde Eficiência Eu não quero eficiência Se tivesse um Sharpen Nossa senhora Ele me deu um bico Só Só me deu um bico Pra trás Tá certo Tá certo Beleza 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 Que Ah mano Ah mano Não mano Que raiva Velho Tá Vamos abrir aqui Mais Nada Ó o bebê Vou roubar o bebê Vou roubar o bebê Vou roubar o bebê Vou roubar o bebê Calma 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 Que eu vou tentar roubar ela Calma Vem cá Bebe Vem cá Bebe Vem cá Bebe Ai tem uma Que puxa Nossa Podia jogar nela Só pra zoar Mas ia ser Muita mancada Tchau bebê Explodi a bebê Foi muito bom Foi muito bom Vamos pra dar Beleza Beleza Boa Ah mano Ah mano Ó a barra Velho Ó a barra Mano Coisa Não quero Não quero Outra Unlucky potion Velho Nossa Se eu tivesse Nossa Outra Unlucky potion Velho Meu Deus Mano Meu Deus Vamos ver os livros Agora Vamos ver os livros Vai Lure 1 Pode exportar Loot 2 Fortune 2 Project Fortune 3 Ah mano Não veio nem um livro bom Ai mano Ai mano Se tivesse algum livro desse Nossa A flox tá full coisa já mano Mano Só pega esse negócio cara Meu pai amado Só pega essa merda velho Look villager Bob Hum Como que eu vou fazer um negócio Beleza Olha o que eu vou fazer galera Vou tentar matar esse Bob mano Pra pegar a espada dele mano Pra pegar a espadinha dele Tá ligado Vamos ver se a gente consegue Calma 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 E galera Vai dar briga de casal Ok velho Flux Boca Bom galera Demorou aqui pra caramba Pra mim abrir de novo Mas tudo bem né Vamos lá então Continuar abriendo Nossas look blocks aqui né Põe Aqui vamos ver Ai poção 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 Ótimo 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 Vamos ver o que a gente tem aqui De relar Velocidade Calma Velocidade Invisibilidade Boa Strange Beleza Beleza Poção de força Ótimo 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 Poção de força vai ser ótimo Pra gente Ourinho 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 é bom Ourinho é bom Valeu Miss Valeu Miss Valeu Miss pelo ouro Tamo junto Beleza Aqui Nada 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 Opa É poção É poção É poção É poção Calma Calma Vamos ver o que vai vir pra gente Nada Weakness Weakness Regeneração De coisa Beleza O que mais tem aqui Tem de resistência ao fogo Invisibilidade Regeneração Beleza Nossa Tinha um cavalo Robou na minha poção ali Tá ligado Beleza TNT Eu não quero Vamos ver Isso daqui também Acho que eu não quero Opa Enderpeel Tô com pouca pérola doendo Isso que é ruim O Luiz morreu por Luiz Entendi Entendi Vamos ver Beleza Ok Ok Putz Morreu Caraca Beleza Beleza Nossa Tá ficando uma Uma favela Isso daqui Tá ligado Ok Opa Picareta de diamante Beleza Picareta de diamante Beleza Beleza Ótimo Ótimo Vamos ver Eu vou pegando as coisinhas Porque o pessoal não deve ficar Pegando os negócios Tá ligado Eles não devem pegar Tipo Tudo que eles encontram Então eu vou acabar pegando Aqui ó Opa Linda 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 Legal esse blocão de ouro aqui Não pegaram Mostraram Mostraram Tá ligado Mostraram Vou vir aqui ó Tei E eu pego Tio que eu pego Amo bloco de ouro Não precisa pegar não galera Pode deixar aqui Eu pego Ai não Meu Deus Morri pra mim mesmo Beleza 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 né Vamos ver aqui Mano do céu Tô morrendo mais que tudo Tô morrendo mais que tudo Olha a luz aqui Olha a luz aqui Beleza Calma Bob Ai Bob do caramba Nossa O que eu tava fazendo naquela hora É tentar matar o Bob Né velho Pra pegar a espada Mas muito complicado Vamos ver Um peixe Não quero um peixe Opa Diamond Diamond é bom Beleza Sai zumbi Sai zumbi Beleza Estrela do Nether Relógio Baldess Ouro Nossa que legal velho No ouro caiu ele Em vez dele Partir e tal Ele coisou velho Que legal mano Que legal Beacon Nada Squid Nada 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 Um Bob gigantesco Mente gigante Um capacete Ai meu Deus do céu Desculpa 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 Beleza Que tá Que tá Eu vou pegar uma madeira aqui mano Vou pegar uma madeirinha mano Que não tá fácil pra ninguém não Sai mano Bando de mob chato Aqui Pega 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 Ó o Bibi roubando Ó o Bibi no Game Mode Bibi só no GM Bibi só no GM Bibi só no GM Bibi só no GM né Bibi Só no GM Beleza Peguei tudo aqui que eu queria Deixa eu subir em cima dessa Essa árvore Vai Subir em cima dessa árvore Que eu vou fazer as minhas coisinhas que faltam né Que beleza 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 Vamos fazer aqui primeiramente Uma crafting table Que que eu vou jogar fora Vai jogar look block fora vai Look block Isso daqui Beleza Aqui Fazer aqui Uma espadinha Espadzunha Beleza Aí aqui Uma coisa Um peitoralzinho Beleza Uma calça Põe o lugar dessa batata aqui Põe Põe Beleza Aí aqui Aqui E aqui Beleza Beleza Estamos Full diamante O que que eu vou fazer agora Eu vou colocar Esse Enquantamento aqui Vou encantar minha espadinha Com Sharpens E knockback Boa 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 Vou vir aqui de novo Vou vir aqui de novo Vou fazer Outra espada Que eu quero uma só com sharpens Essa sharpens A gente knockback Eu vou usar pra fugir Tá ligado Um veículo Knockback Tá beleza Eu vou fazer outra então Tá tendo um diamante né Tá tendo um diamante Beleza Aqui Cadê meus dimas Aqui Beleza Põe aqui Vamos ver Unbreak Deixa eu juntar as duas Devia voltar o xp Quando você Vamos ver Bane of our troubles Tá depois eu coiso Então velho Mas bom galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Hoje já tivemos vários vídeos No canal Então confiram aí Que tá muito legal Os vídeos Beleza Então confiram aí Que é nóis E é isso aí Galerinha Então Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Comenta se tem achado E é nóis Galerinha Um beijo para vocês Um abraço Aqui embaixo tem meu twitter Meu instagram E meu snapchat Beleza Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau